Paga-se em barro, paga-se em barro ainda Paga-se em barro, paga-se em barro ainda Paga-se em barro, paga-se em barro ainda Pag-abiyos ka nakuha sa kalibutan Pag-abiyos ka nakuha sa tandam Ay kinahuhi parang magkatahin sa imunan Paga-se em barro, paga-se em barro, paga-se em barro, paga-se em barro Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe Pagasimba-u, pagasimba-u-ka Aleluia! Deus da compara, pagasimba-u-ka Pagasimba-u-ka Pagasimba-u-in-a, pagasimba-u-ka Deus da bala, pagasimba-u-ka Pagasimba-u-ka Aleluia! Yes, son! Yes, son! Ikaw ang Yos kinagpuhan Saatan lang may kinahuli Aleluia! Aroong nabang ka-laik sa inungan Pagasimba-u-ka 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 Yes, son! Yes, son! Pagasimba-u-ka 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 Josp mila-u-ka Yos ka balai Pagasimba-u-ka 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 rights ada President Yes, ekam panai Pagasimba-u-ka Pagal-u-kita Amém. Aleluia, Jesus!